Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem lá, link na descrição. Mas cara, com tantas formas de refutar, com, como você disse, sendo um cobertor curto, né, que o tempo inteiro tá sendo exposto, tá mostrando pra todo mundo e pras pessoas que seguem que realmente não tem como continuar, como essas pessoas ainda conseguem tanta gente, ainda conseguem novos projetos, acho que até é um bom momento pra gente falar do cara do Ratanabá lá, né, que é o mesmo cara do E.T. Bilu, que é o mesmo cara da Terra Convex. É isso aí. Foi o E.T. Bilu que mandou fazer, né. Foi isso? Eu não sei direito, essa trajetória. Se eu puder elucidar essa questão. Vamos contar aqui um pouquinho da história, Doutor. Desculpa aí, como é que é o nome dele, Rafael? É a Hungria, né. Desculpa aí, mas eu acompanhei. E pro E.T. Bilu que acompanha aqui. Opa, salve, salve, E.T. Bilu. E é maneiro, cara. Eu gosto do E.T. Bilu. Minha namorada deu uma crise de riso lá quando ela nunca tinha escutado falar, não, E.T. Bilu, quando ela ouviu lá na live, lá, quase morreu. É maneiro, né. Imagina, o E.T. brasileiro falando igual um... Cara corajoso, né. Eu gosto. É maneiro, né. Então, tipo assim, E.T. Bilu nem precisa falar nada, né. O cara já falava de... Tem vídeo dele quebrando prato, já viu? Vídeo dele quebrando prato aí, ó. O cara, uuuh, e pau, quebra prato lá, entorta colher, garfo. O cara já era poderoso. Não sei se ele tem ainda o poder, não. Mas surgiu o E.T. Bilu. Só que é engraçado, cara, que a Terra Convexa surgiu junto com o E.T. Bilu. Não foi, tipo, o Terra Convexa surgiu agora, não. Os vídeos da Terra Convexa surgiram exatamente quando o E.T. Bilu surgiu. Então, aí lá ele fala bem assim, ó. O mundo não é do jeito que vocês pensam. Aquela vozinha dele. Não vou imitar aqui. Por favor. Mas ele faz a narração do vídeo? Ele... Não, ele tá falando ali no mato, lá. Ah, achei que tinha ido ao estúdio. Não, não. No meio do mato, lá. É que ele só aparece no mato, não parece? Achei que ele tinha. Acho que é só no mato. No mato, ele é selvagem. É, não. O cara até falou que é no mato porque o mundo não tá preparado ainda pra... Pra ver? Ver o Bilu crescer. Que o Bilu cresce, lá. Ah, é? É, tem isso também. O Bilu cresce? O Bilu cresce. E aí vira o Bilal. O Bilu cai do mato, cai da árvore lá e cresce. E na frente do cara, lá, é sinistro. O que, não? Eu acho maravilhoso quando o Daniel fala essas coisas quinta séria. Ele fica procurando um apoio. O Bilal? Não é? O Bilal. Depois que cresce o Bilu? É lógico, não é? Não, mas é maneiro. Quanto mais esfrega, aquela coisa da lousa, né? Você dizia o Bilal. Exato. Eu achei uma boa teoria. Eu também gostei pra caramba. A gente ri pra caramba. Desculpa, o menino. Não, é... Coisa séria aqui. Não, mas eu levo a sério essas paradas aí. O E.T. Bilu, quando ele surgiu, naquela primeira aparição lá no mato, ele falou bem assim. Ó, o mundo não é desse jeito. Vocês precisam fazer os testes. Vocês vão ver que a Terra é convexa. É plana nos oceanos, convexa nos continentes e tudo mais. E a partir dali começaram a fazer, né? Aí, ó. Pô? Aí, partiu daí. Instagram piado, né, meu? Não, isso aqui é... É cobrança. É vivo. Cobrança. É, não, pior que é mesmo, cara. Deixa eu até tirar aqui. É cobrança mesmo, cara. Pô? Eu já tirei aqui, ó. Calma que eu já volto com o Bilu, hein? Com o Bilu, hein? Enquanto o Bilu não vem, Daniel, a gente podia convidar as pessoas a se inscrever na nossa comunidade secreta, que tem papo secreto. Exato. E lá tem teorias da conspiração pesadíssimas. A gente acredita que Shakespeare nem existiu. Então vai lá, se inscreve. R$15,00 na comunidade Hotmart do Planeta Podcast. Tá num descontão que vai acabar, tá bom? Então se inscreve lá. Tá aqui no link da descrição. Trechos exclusivos, ingressos promocionais pra stand-up e muito mais, tá bom? Agora sim, voltamos pro ET Bilu. Voltando pro Bilu. Então, aí o ET Bilu pediu pra fazer os experimentos. E eles começaram a fazer esses experimentos. Foram aí no mundo inteiro, né? Lá no lago Titicaca. Foram não sei onde. Fizeram um documentário top, cara. O documentário é bom. Apesar de eu não confiar. Lógico, eu não tenho como confiar nos dados ali, na história. Mas o documentário é muito bem feito e isso acaba enganando as pessoas, né? Aí a partir daí parece que não vingou muito a questão da terra convexa e eles começaram com Ratanabá. Mas se você for ver a história desse grupo, isso de Ratanabá também vem muito antes, cara. Então, eu não sei como que eles ficam cozinhando isso até soltar a terra convexa e eles soltaram quando a terra plantava no hype. Mas eles realmente começaram lá pra 2009, 2011 e Ratanabá agora, né? Às vezes eu faço, a última live mesmo foi sobre Ratanabá. Um cara aí, um cara aqui de São Paulo reagindo falando que pode ser a Nova Jerusalém. Tipo, da Bíblia. Jesus apareceu pra ele e falou que ia aparecer isso e tal. Israel no Brasil. Então, poderia ser Nova Jerusalém. Então, muita gente vai comprar essa teoria aí de Ratanabá, tem certeza, né? Até porque é simples você linkar com outras histórias mesmo, com fatos. Realmente existiram civilizações aí em todo lugar do mundo que estão perdidos, vão ser encontrados. E, sei lá, cara, mas esse tipo de gente não consegue... Eles têm muitos associados, eles têm dinheiro pra caramba. Mas eu acho que esse tipo de gente não é tão nocivo quanto os terraplanistas, não. Sério? Os terraplanistas... Porque quem cai em tipo de conspiração, cara, já tá muito pra lá, né, cara? Tá mais pra lá do que pra cá. O cara que cai em conspiração de E.T. Belu... Ele tava só procurando alguma coisa, né? É, tava lá, né, cara? Então, já terra plana, não. Quem entra, pensa que o negócio é sério, né? Pensa que os caras acreditam e tal. Agora, em T. Belu, não dá não. Isso aí não... É difícil. Inclusive, o tal lá, que tá divulgando, o Rafael Hungria, falou que queria debater com dados, com isso e aquilo. Eu aceito conversar com ele sobre os assuntos de terra plana, que terra plana e terra convexa é a mesma coisa. Só que lá não tem domo, lá tem gravidade, não dá pra... Lá não, aqui, né? Na terra convexa. É, aqui na terra convexa, isso aí. Então, tem gravidade. Só que seria estranho, né? Porque não dá certo. Uma região do planeta, você ia sentir bem pouca essa gravidade, mas pra hora do centro ia ser bem maior. Não dá certo. Mas a curva, né? Porque é uma curva convexa, né? É isso que eles estão querendo dizer quando falam que o continente é convexo e o mar é plano. É, não. Eles falam que o mar é plano e tem a curvatura ali dos continentes, né? Aí é terra convexa. Mas o que que isso muda na... Nada. Só é porque eles não podem associar com a terra plana, porque eles não são... Essa galera de ufologia, vocês conhecem, né? Vocês trazem muita gente aqui. Rola muito a questão espiritual. Vocês sabem disso. Então, o espiritualista que acredita em ET, ele é cristão, ele é budista, ele é não sei o quê. Todos esses deuses aí são seres de outra dimensão que usaram pessoas pra poder falar, ensinar pra gente. Então, eles não podem comprar uma ideia de religião. E a terra plana, ela é bem cristã mesmo. Não tô chamando os cristãos de terra plana, não, tá? Falando que esse movimento terra plana é um movimento de cristão. Como eu falei, conheço até ateu lá dentro. Mas é raríssimo, cara. Raríssimo mesmo. Então, eles não podem se associar. O ET Bilu não vai se associar nunca com a terra plana. Então, por isso que... Fico falando, não, é terra convexa a mesma coisa que a terra plana. Não, 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 não. Aí você vai ver a mesma coisa. Só que na terra convexa tem um... Tem um puxadinho. Já viu? Não. Tem um puxadinho, cara. Maneiro. E de lá que vem o ET Bilu. Pelo que eu entendi. Posso até errar. Desculpa aí, o ET Bilu. Mas é um anexo da terra? Então. É tão bizarro, cara. Que, tipo assim, eles falaram que descobriram isso. Que eles soltaram um balão em São Paulo. E eles viram olhando pro norte. Passou da Sibéria. A visualização. E lá depois... Pula, passou da Sibéria? Os caras estavam vindo ainda. Passou da Sibéria. Então, passou toda a Ásia. Passou a Oceania. Depois da Antártida. Tem um continente lá. Tem um continente lá.